Música... A Música... A Música... A Música... A Música... Bom, então, falem pessoal, tudo bem tranquilo com vocês? Estamos de volta com mais vídeo aqui no canal de KingDoHertz2 Final Mix! E, felizmente só aquela coisa antes de mais nada, pedi para o pessoal que não está... inscrever para que ela fosse como sempre, comentário, deixe a gente impressionante como meta, e vamos embora então. Eu espero que finalmente a gente termine esse ato aqui com o Roxas, né? Mas vamo lá, eu espero que seja de uma parte definitiva, porque eu pensei que a ultima é cena, mas vambora! Tá, eu tinha que fazer o que agora mesmo? Ah, pra mansão lá! Ah, só o pessoal avisando aqui no vídeo que eu acabei de fazer a live aqui do Grinch Impact, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, muito obrigado por aí quem acompanhou, né, e tudo mais. Mandar um site aí pro Pataizão aí, que manda uma mensagem... Eu vi até depois, eu até falei, cara, ali, mas acho que já tinha saído, né? Mas foi mal aí, que eu, como eu não tenho outro dispositivo pra ver, eu tenho que minimizar o jogo pra ver a mensagem ali, cara. Mas um salvezão aí pra ti, meu caralho! Vamo lá então! Ahn, e lembra aí, pessoal! Aproveitando que vai ter outras lives de Genshin, né? Assim que os amigos for resetando, ou quando tiver conteúdo pra trazer, tipo, multiplayer ou alguma coisa assim de Genshin, com certeza eu trago, né? O pessoal gosta de ter esses vídeos aí no canal de Genshin, então... Não tem porque não trazer, né? Bosques! Tá... Eu tô dando uma procurada aqui, porque agora que eu já posso pegar os baús... Eu lembro que tinha baús aqui, mas... Não sei se vai ter agora, acho que depois, na próxima passada, vai ter os baús aqui pra gente pegar. Você sabe algo? Oh! Temos que sair de Genshin amanhã. É o lugar mais surpreendente. Certo. Com certeza. Mesmo a gangue Cypher's ia ajudar. Sério? Sim, o Hainer pediu pra ele. Então, o que estamos procurando? Bem, eles dizem que há uma garota que aparece no quarto quarto. Um quarto quarto quarto. É, já acabamos de ver, né? Você sabe que ninguém já vive aqui há anos. O que você sabe se tem que esperar a janela? Oh, é que está acorrentada o portão? leta-la detonada. Lá está ela lá na janela. Cara, eu queria saber o que está acontecendo essas bobas aí, pô. É isso que eu queria saber. Ué? Vamos transportar... Ué, mas o goma é assim, é tudo branco lá dentro. Olha o desenho ali do Axel e do Axa, né? Kairi! Oi? Quem é os outros dois lá? Eu? Hum... E o Axel também está aqui. Você também. Você é os melhores amigos. Muito engraçado. Você vai falar a verdade? Sobre quem você realmente é? Ninguém me conhece melhor do que eu. Claro. Mas... Eu não entendo o que está acontecendo recentemente. Você conhece esses três, não você? Sim. Sora, Donald, e Goofy. Eles são dos sonhos. Hum... Hum... Um... 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 heus... Tô... Tô... Do que... Se tem restoras e Rachel? E... O faço se tornar... Ele é preciso de você. Eu? O que é isso? Você... Ele é o que ele é. Ele precisa de você, Roxas. Naminé? O que? Naminé? Quem é você? Eu sou uma doutora, com poder sobre a memória sobre a sua memória e a quem está em torno dele. Uma doutora? É o que Diz chamou eu. Mas, eu não sei por que eu tenho essa poder. Eu só tenho. Eu não sei se tem uma maneira correta para eu usar ela. Eu não posso ajudar você lá. É engraçado. De repente, eu sinto que eu não conheço myself de todo. Eu acho que eu gostaria de saber. O que você sabe sobre mim? Que eu não... Você... Você nunca era suposto existir. Existe. É trabo escutar isso, né? O que? Como você até poderia dizer uma coisa assim? Mesmo se ela fosse verdade. Desculpe. Eu acho que algumas coisas... Realmente, estão melhores deixando não dito. Hmm... Roxas! Roxas! Huh? Você viu ela? Sim, veja a janela. Closamente. Ah, lame. É só as escritas que estão indo. Deve ter algum lugar de draft. Estou surpreso que esse lugar mesmo tem escritas. Sim. Bem, vamos voltar para o lugar usual. Heiner e Olet estão esperando. Ei, pessoal. Como foi? A garota na janela? Acabou de ser uma janela no vento. Eu pensava tanto. O relatório já está feito. Tudo bem. Então, quer ir encontrar Heiner? Ele provavelmente está no estacionamento. Você sabe... Nós só temos dois dias mais juntos. Huh? Vamos sim! Vagação no mar. Lembra? Certo. Não... Como vai? Certo. Caminho, é ótimo. Onde vamos agora? Ah, velho? Oh, certo! Não... Onde vamos agora... O que é a cidade? O próximo dia é a férias. É o último dia de férias. Não diga isso. Me dê uma olhada, senhor. Eu vou pegar o salão de todo aquele arroz primeiro. Por que você mostrou-lhe o trem? Porque ele deixou-lhe a viajante. Hum. É quase um tipo de você. Ah. Agora... O que você? O que você lembrou? O que você lembrou? Sim. O que está acontecendo? A mesma coisa está acontecendo com todos que tiveram ties com Sora. Hum. Muito bem, para eles, ele vai ser como um bom amigo que saiu por um ano. Ah, sério? Eu esperto e agora eu quero saber o que é que você quer. Revenção. Revenção. Agora, para os atingidos. Primeiro, nós temos que se dispôr de Naminé. Ela fez um trabalho maravilhoso com Sora, mas no tempo alto ela desapareceu. Roxas não é o único que nunca era para existir. Cuidado, Ansem. Em seguida, E todos esses mundos se tornaram descançados e descançados. O que vai acontecer com esse lugar e com nós? Os mundos começam na escuridão, e todos terminam. O coração não é diferente. Você vê, a escuridão é a verdadeira essência do coração. Isso não é verdade! O coração pode ser forte, e às vezes pode até dar in. Mas eu aprendi, que de itt Raim major não vai sair. O Senhor Deus! O Senhorco! Com poder da escuridão. Você está erra descendeu agora. Não klimança natural. O Senhor Deus é luz. Agora, Sara, deixe inteira essa encuridão. E... Cuidado dela. Sora! Kairi, lembra o que você disse antes? Eu sempre estou com você também. Eu vou voltar para você. Eu prometo! Eu sei que você vai! Agora, o que nós vamos fazer? Temos que encontrar o Riku e o King Mickey. Mas, ué, onde nós começamos a procurar aquela porta para a luz? Certo. Claro, é o Rigo. Ei, você viu o Rigo Mickey? Vamos lá! A gente viu que ele estava num campo todo gramado né? E aí do nada vira um cenário assim E aí a partir dali ele não lembra mais daquelas memórias que ele viu em seu dentro do castelo né Foi o que ela falou né Quem é você? Vocês estão vendo essas Keyblade aí né É a Prometida e a... esqueci a outra Oblivion Prometida e a Esquecida E agora a gente vai entender como que o Oxus foi parar lá cara É o Uriquim É o Uriquim É o Uriquim Já é o Uriquim Claro que é o Uriquim esse cara aí Por que? Por que você tem a Keyblade? Você diz o que ele? Põe o Chão Z Cyber P snez Que detalhe que a má cama é o... É o quadrado do chão ali né Não tem nem madeira ali Só o colchão mesmo Pessoal, eu não podia dormir na noite da última noite. Pessoal? Ah! Minha nossa! Complicado, né? Olha lá! Cadê a foto? Dá pra me ver? Tá, vamos dar uma salvadinha aqui, vai? Agora é só nós mesmos. Vambora! Deixa eu ver, eu tenho habilidades extras? Não. Itens também não, né? Tá, tá de bom, então vambora. Ah, se não me engano o Axel aparece aqui de novo, né? Ah não cara, tinha me esquecido disso. Olha o graveto. Ah não cara, me deixa em paz Olha o que é que vem Eu tenho sido dando essas ordens icky para destruir você Você não me refusou de voltar com mim Nós somos best amigos, certo? É Mas eu não estou me transformando em um sol Espera um minuto, você se lembra agora? E, sim, ótimo Mas, você sabe, tem que ter certeza Então, uh, um Qual é o nome do nosso almoço? Não acredito nisso Complicado Tá me chupando Opa, vem um diferentão aqui Opa, ele se autodestruiu E aí, agora x1 de novo, meu amigo Poxa, até ele parou Roxas, para a mansão Para a mansão? O tempo está chegando O tempo está chegando O tempo está chegando Painter! Pence! Olette! Onde está chegando? Os roxas que eu conheço estão há muito tempo Em consciente o conferences Ok, eu vejo Onde está acontecendo A A o que o o o quem Check o o Oh, bicho, tem HP aí, hein? É, habilidades... Ah, não. Eu só ganhei. Vão embora! Deixa eu ver... Vou cortar caminho por aqui, vai. Opa, atrapou um item! Poçãozinho! Vão embora! Foi! Pera, eu quero ver... Esqueci de ver uma coisa. Um chaveiro ligado a achar a espada. Aumenta a defesa em momentos críticos. Beleza. Ai! Por que ele já chega assim, po? Por que ele já chega? Por que ele já chega? Ai! Ai! Uasssss! Caraca! Cadê um? Uass! Eu derrotei! Nem vi... A velha mansão Chegamos então Como é que a gente entra? A chave? Oxi, mas esses bichos não causam em Não me calma e depois me solta O Bichos . 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 Abriu o fechador Olha, olha só A Keyblade Vocês sabem quem é, né? A gente já deu pra entender ali quem é Por que não vamos dar uma conferida? Quem é o cara da capa ali? Está bloqueado, ainda não pode ser aberto Oxe, só uns pezinhos? Defesa aumentada O pé do castelo está desmoronando Ah, defesa aumentada, não foi nenhuma habilidade nova Interrogação Sala de jantar Opa Poção Mas Mandando a Devin Oxe Ai, metade da minha life Sai daqui Pesudo Mais Oh, droga Eu queria ter focado esse cara aqui Opa Opa Izenzim, poção grande O que tem de uma Izenzim? Só um golpe massivo Poderia ter quebrado isso Ah, era um dos dois que estavam conversando aqui aquela hora Seguindo então Olha o pátio Olha o pátio Poção grande Interessante Tem uma estatua ali no meio Tá, ele tá bloqueado Dá pra vir pra cá Poção, tá? Deixa eu ver o que tem aqui primeiro Depois eu vou pro outro lado Biblioteca Estátua está olhando para o chão Um símbolo está desenhado em dois círculos Você poderia continuar o desenho se tivesse a pista certa Ah, por enquanto não tem nada aqui então Vamos pro outro lado Você é só impersistente, hein? Errou! Derrogação Oi, chegamos! Olha, o quarto é assim mesmo, é Não parece vendo a janela, po Olha Você lembrou, será? Hum Você é pensado Por que a Keyblade me escolhe? Eu tenho que saber Você não pode se transformar a organização! A organização 13. Eles são um grupo ruim. Ou ruim. Eu não sei. Eles são um grupo de pessoas incompletas, que desejam ser whole. Para esse lado, eles estão desesperadamente procurando algo. Algo. O que? O coração dos Reis. É engraçado? É apenas... Eu acho que... Estou fugindo da pergunta que eu realmente quero perguntar. O que vai acontecer agora? Só me diga isso. Nada mais mais importa. Você... É... Não deixou? Não deixaram ela falar. Não há conhecimento que tem o poder de mudar seu sucesso. Mesmo se não. Eu quero saber. Eu tenho o direito de saber. Não. Um... Não tem o direito de saber. Nem tem o direito de ser. Mas o que é um não? Isso. Nós estamos sem tempo. Muito muito não. Não há ninguém. Roxas. Não há ninguém como nós. Ou apenas half a pessoa. Você não vai desaparecer. Você vai estar em casa. Eu... Dessepear? Não há mais. Não. Você não vai desaparecer. Você... Espere. Eu não sei. Ah... Roxas. Nós nos reuniremos novamente. E então podemos falar sobre tudo. Eu talvez não sei que é você. E você talvez não sei que é eu. Mas nós nos reuniremos novamente. Algum dia, mais rápido. Eu prometo. Deixe ela ir. Nominate! O desenho é feito por Nominate. O desenho parece ter um significado profundo. Mapa da área. Beleza. Tá. Hã... Estoque... Ah, eu tenho essa banana. Desenho feito por Nominate. O desenho parece ter um significado profundo. Aumenta levemente a defesa. Não esqueci de equipar isso, né? Se bem que eu só posso ter um dos dois. Pô, não precisa de resistência, né? Vamo... Ah, deixa o cinturão, vai. Cinturão de campeão, pô. Durir enquanto. Deixa eu ver se vai ter algum... Alguma coisa especial aqui. Não. Tá, não vou salvar aqui. Vou salvar no propelionador. Vambora. Cara, mas... Eu não tinha derrotado vocês há pouco tempo, não. Nossa, o bicho foi para lá embaixo. Ai... 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 Entra aí. Ah... 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 Nossa, eu fui... Massacrado ali. Olha só, uma passagem secreta. Porra, a carinha dele. Estamos na média aqui, meu velho. Ficamos aqui. Poção grande. Aqui. Está completamente bloqueado por canos. Tá. Ah... Ah... Chegamos no local. Não. Não. Mas eu vejo aqui. Está completamente bom. Não. Está na outra parte. Não. Não. Ah... Olha o velho que ser ali. Por que? Por que você tem a ferramenta? Calma! Não é, mas foi diferente. Foi derrotado pelo vírico, e aí ó... Vai funcionar? Se pudermos manter a cidade simulada, até que o Namine termine de treinar juntos as memórias de Sora. O que vai acontecer com o Roxas? Ele mantém a metade do poder de Sora dentro dele. No final você vai ter que dar de volta. Até então, ele vai precisar de outra pessoa para tirar os seus perseguidores. Por que? É o fato de ninguém. Era tudo uma simulação! Tchau! 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 Opa, curinha pra nós! Você não sabe o que é esse dispositivo, beleza? Isso provavelmente nunca mais vai funcionar. A gente veio desse local aqui, né? Esses parecem ser os dados de alguém. Eu acho que é um sorinha, né? Ops! Mais um... Ah, cara! Eu até lembrei de socar o Chico que aparece aqui de novo. Lembrava que lembrei-se mais uma vez ainda. Vou acabar com esses bracinhos coisudos aí primeiro, vai! Simplesmente maravilhoso, Roxas! Axel... Você realmente me lembra disso? Essa vez... Estou tão louco! Mas você está muito lento! Vem cá, eu vou fazer tudo parar! Vem cá, baby! Vem cá, eu vou fazer tudo parar! Vem cá, jFe! GNI... Vem cá, eu vou fazer aqui! Vem cá, eu vou dwarver! Vem cá, você coloca seu quarter... Vem cá, eu quero observer! Vem cá, physiology! Cara, legal demais lutar com o Roxas nessa parte, cara. Tá louco, cara. Muito legal como lutar com o Roxas nessa parte aqui, cara. Que lutinha legal, cara. Pena que foi um pouquinho lagadinha aí, né? Mas é pro Terminador mesmo. Que legal essa luta, cara. ... Você vai chegar no lado do mal e eles vão destruir você. Ninguém me amarrere. Isso não é verdade. Eu. Tudo bem. Axel. Vamos nos encontrar novamente na próxima vida. Sim, eu estaria esperando. Pobre. Só porque você tem a próxima vida... ... Falando porão, beleza. É, dá uma certa pena do Axel aí depois, né? Que que é isso aqui, meu velho? Parece que isso leva a algum lugar, mas o poder da escuridão impede a entrada. Tá, eu só não me engano, alguma coisa mais tarde tem que fazer isso aí é no próprio Final Mix isso aí. É, essa luta foi muito legal, cara, tá louco. É muito boa a sensação de você fazer uns combins direitinho no jogo, cara. Donald? Goofy? Tá, eu acho que esse é o último momento aqui com o Roxas então. Isso não é usado há algum tempo. Donald está dormindo aí dentro. A teta está dormindo aí dentro. Parece que isso não pode ser usado. Ah, como é que é? Parece que a energia está ativada. Quem construiu isso e para qual o propósito? Tá, poção grande. Então, vamos lá, né? Deixa eu ver se não tem mais nada aqui no menu pra gente modificar. Tá. É isso aí então, cara. Vamos lá. Que eu estou falando? Eu? Ou Sora? E? Jou. Eu tenho que ser um lugar para mim. Eu? Ou Sora? TROY, Organização 13 Por que? Quem é você? Eu sou um servidor do mundo E se eu sou um servidor, então você deve considerar você como uma ferramenta A melhor forma Era isso? Era isso que era uma brincadeira? Porque eu não estou rindo Minhas desculpas This is only a data-based projection Aaaaaaah Ahahahah Oh, over here I hate you so much You should share some of that hatred with Sora He's far too nice for his own good No, meu coração pertence a mim Sora Sora It's lucky Looks like my summer vacation is over Não! Zora! Quem está lá? Zora! Zora, wake up! As roupias tão pequenas, né? Donald! Goofy! Uh, isso foi uma cama. Se você for, estávamos dormindo? Eu acho que devemos estar, ou eu não pensei que estaríamos tão gosso. Quando você acha que iríamos dormir? É, eles não se lembram do que passou no castelo, né? Nós derrotamos o Ansem. Sim. Restoramos a paz para o mundo. Tivemos a Kairi. Oh, sim! E então fomos procurar o Riku. Eu acho que isso está certo até agora. Onde está? O que diz o seu jornal, Jiminy? É, eles deveriam se lembrar até a entrada do castelo, né? Gente, tem apenas uma frase. Obrigado, nominado. Hum, eu me pergunto quem é isso. Não dá pra saber. Não dá pra saber. O que você diz? Nós vamos descobrir onde estamos. Beleza. Então temos aí. Agora foi. Sora, Donald, Gil, Pateta. Beleza. Itens. A gente está como se fosse a nossa caminhada com o Rocks, né? Gente, é ele. Tá. Beleza. Vamos botar aqui. Beleza. Depois a gente arruma o resto. Habilidades. Sora é o que estava com o Rocks até então, né? Donald. Trovão de Donald. Lança um bombardeio de trovão relâmpago sem inimigos. Usa habilidade frequentemente. Beleza. Restaura o HP dos membros do grupo. Custo de MP todo. Usa estabilidade frequentemente. Ah, ele cura sem precisar pote. Mas claro, eu sou a minha mana, né? Aqui, Pateta. Um ataque efetivo de longa distância. Andando no escudo, tá. Usa habilidade... Tá. Aumenta os efeitos de itens de cura em campo. Oh, interessante. Personalizar. Tá, agora eu posso personalizar. Ah, eu posso personalizar o ataque dele também. O grupo que lutarão com as tecnologias. Ah, interessante. Tá, interessante isso. Tá, o grupão. Condição, tá. Todos cinco. Jairo. Só horas e seus amigos acordaram na velha... Nossa, o misterio. Eles estavam dormindo há muito tempo. Deu uma olhada no lado de fora. Tá. Ahn... Tá, aí vai ter coisas, né? Bastante. Eu vou mostrando aí, né? Tá aí. Acho que dessa vez eu vou mostrando isso aí por vídeo, tá, pessoal? Vamos, pessoal. Vamos, pessoal, dar uma pausada aí. Já tô perguntando... Se tiver alguma coisa interessante, é que eu vejo um lembrete. Agradecer a Nami que tava lá no diário. Cara, não era pra esse diário ter restaurado as partes do Doom? Então... Mapa, tá. Esse aqui com certeza eu confiro direito, né? Ué. Tá. Ah, aqui é diferente. Beleza. Tão passando aí. Ah, e a Kairi é grande tá aqui. Não era pra gente ter informação dela, né? Ahn... Nessora... 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 Não muito tempo atrás quando ela se tornou... Nessora... 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 E esse aqui? É o Ansem? Ah, tá. Qual será seu verdadeiro propósito? Beleza. É como se a gente tivesse algumas coisas anteriormente. E aqui? Lota de personagem. Outro. Tá. Selfie. Ah, ela é grande já. Não tem algumas coisas? Tá... Nessora. Nessora... Nessora. 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 Ela pode voltar pra casa. Beleza. Ah, mas... O grilo? Ele. Ah, beleza. Tem o próprio grilo aqui. O Pluto. Tá. Ah. Detalhe é que tem a selfie, mas tem um... Não tem... Tá faltando o... Me esqueci o nome. O Akai. O outro me esqueceu o nome do outro. Ou sem coração. Ainda não há nada. Os incorporos também não tá nada. Tá. Então tá. Vamos lá então. Dá uma jogadinha aqui né. Antes de finalizar o vídeo. Você agora pode ver o estado dos membros da equipe. Pelo menu principal. Os habilidades e o dinheiro do Rox. Foram passados para o solo. Que né. Somos o mesmo. Diário do grilo. Contei pistas e o que fazer a seguir. Inventos passados. Agora a musiquinha aqui né. Deixa eu conferir. Tá bem legal. É legal o solo com essas coisas bem pequenas aqui né. Não volte pra dentro da mansão. Você pode acabar dormindo de novo. Além do mais. Temos que verificar que tipo de lugar é esse. Estou animado. Pois esteve adormecido por tanto tempo. Que ainda deve estar meio ofuscado só. Não se preocupe. Se você esquecer o que tem que fazer. É só dar uma olhada no Diário do Grilo. Beleza. Vamos pegar os Valzer aqui. Poção. Eu tenho coisas pra fazer. Beleza. Não deixe acessar ainda. 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 Beleza. Vamos seguindo aqui então. Pegamos o Valzer e vamos embora. Derrogação porque a gente não conhece né. Não deveria. Mas como é que a gente vai falar? Ah, já foi teleportado pra cá, bom. Que isso? Você sabe? Eu acho que eu já estive em esta cidade. O que é o nome? Hum. Eu acho que eu acho que eu tinha imaginado. O que é o nome? Ué? Nada. Nada? Apenas me perguntando o que lá estava lá. Agora você sabe, esse é o nosso lugar. Hum... O que? Você é novo por aqui, certo? Eu sou Pence. Heinert, bom te conhecê-lo. Mas temos coisas para fazer, então... Vejo você depois. Meu nome é Oleth. Ei, você já fechou o trabalho de sombra? Os estudos independentes são o pior, né? O trabalho de sombra? Devejo de casa. Ei, o que seus nomes são? Oh, desculpa. Ah, onde é Sora? Donald? Ei, eu sou Goofy. Olá. Sora? Donald? Goofy? Nós apenas conhecemos alguém que estava procurando você. Você parece que estava em um momento. Ele tinha um cabelo, então eu não conseguia ver sua face. Mas ele tinha esses... grandes, roundes... Onde você viu ele? Na estaciona. Na estaciona, obrigado. Bem, melhor você voltar à estaciona. Boa sorte para vocês, então. Até mais. Oh, cara! Os filhos estão tentando nos encontrar. Sim, vamos para a estaciona. Vamos lá, então. Vamos ver se tem coisa para interagir aqui. Vou só falar onde Pense e Olette estavam conversando. Universidade de Crepusco, beleza. É, não tem, mas... Reiner está escrito nos dados em letras que nos gostar. Tá. Vamos dar uma promo agora no vídeo aí. Vamos dar uma jogadinha aqui antes, né? Vamos dar uma salva-leta aqui já, pelo menos. É, mudou o save agora ele também, né? Não é mais com Roxas? Mas não se preocupe, a gente vai ver Roxas ainda, pessoal. Ahn... Ó, Olette. Temos que fazer o nosso dever de casa. Se tiverem tempo, porque vocês não pegam o trabalho. Ó, espera... Espera. Acho que não tem ninguém contratando por enquanto. Ha, tá. Obrigado. O cara procurando por você está na estação. Ele fica ao topo do alto da estação. É melhor irem ver o que ele quer. Ahn... Se você quiser saber mais sobre a cidade, vá ao pátio. Nós estamos ocupados. Tenho certeza que a galera do Safer os... Acomodará. Então tá. Tá certo aí pra lá, mas... Vamos dar uma explorada aqui na estação, né? Acho que agora ela está liberada aqui. Não vai nos impedir. É só na mansão lá mesmo. Oxi! Ei, você. Onde você veio? Uh... Você está aqui pra procurar uma luta com a gente ou algo? Luta? Nós não estamos aqui pra luta. Ba, 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 ba... O que? Você vê, Cipher, eu sou um grande fã. O que? O que você quer? Em outras palavras, eu quero ver mais de suas super legalidades. Você lidou o torneio com um estilo real. E você absolutamente dominou o campeonato de título. Mas eu não consigo conseguir o suficiente. Não você vê? Os campeonatos são muito mais curtos. E qual é o seu nome? Taksora! Taksora! Se você quer lutar de um jogo, você só diz a palavra. A declaração instantânea. Eu não sei quem é você, mas você não tem chance de vencer o confronto contra o Cipher, tá ligado? Tá... O que é isso aqui? Essa garagem contém equipamentos de torneio. Tá... Deixa eu falar aqui com ele. Você está querendo lutar demais. Primeiro eu gostaria de testar suas forças. Mas eu não tenho nenhum componente para você. Você terá que esperar enquanto isso... Pratico. Tá, a gente vai ter que voltar depois aqui então. Vai participar dos campeonatos aí de novo? Enquanto isso vamos explorar aqui a cidade. Acho que ele só nos impede de voltar lá para a mansão, acho por enquanto. E a música mudou, né? E agora os baús estão aqui. Poção grande. Temos aqui... Poção. Tá, vamos explorar o chão primeiro, depois a gente explora as alturas. Aqui eu acho que eu ainda posso acessar. É, só não deixa eu entrar para dentro da mansão então. Vamos viver ali. O safer é bem forte, tá ligado? O safer é bem forte, tá ligado? Eu pareci durão dizendo isso. Pareci durão com... Com o Rai, tá ligado? Ah, eu sabia que tinha uma vazeira aqui, pô. Poção. Tem... Mais um aqui e mais um lá. Pedaço de Mitrio. Ou Mitrio? A gente já podia ter pegado, né? Mas a gente foi teleportado para lá, né? Vamos ver se ele deixou entrar dentro da mansão agora. Vamos ver se ele deixou entrar dentro da mansão agora. Ah, a defesa dele é só. Dá uma viradinha. É estranho, cara. A espelha do Rock será mais estranha. Ele dá uma baixada e leva...